Todo mundo na fila pra comprar o livro. Pega autógrafo também. Todos os atores da Globo na fila do Valsir Carrasco. Por quê, Nelson? Vou lançar um livro, quero ver todos lá. Agora é o seguinte, o Valsir Carrasco, nesse livro, não é no livro, mas ele teve um problema com a Marina Rua Gosa. Então, ele vai conversar uma entrevista exclusiva, se teve ou não, se ele tem mágoa dela por causa de uma novela. Não, porque ele queria que ela raspasse o cabelo ruivo. E será que ele topa trabalhar com ela de novo? Valsir Carrasco mal estreou sua nova novela e escolheu essa época para lançar seu livro de contos. Valsir contou ao TV Fama que, anos após a polêmica do corte de cabelos de Marina Rui Barbosa, gostaria de voltar a trabalhar com a ruiva. Vale lembrar que a atriz não teria aceitado cortar as madeixas para contar a história de Nicole, uma jovem que enfrentou um câncer na novela Amor à Vida, em 2013. E, na época, muito se falou de um clima pesado entre ela e o autor da trama nos bastidores. Queria que você me falasse um pouquinho sobre a capacidade de amar e outros assuntos poéticos. Foi um livro que eu escrevi através de contos que eu fui escrevendo no Instagram, são microcontos. Quer dizer, cada conto, poesia, tem três, cinco linhas no máximo, contando uma história inteira. Eu fui publicando no Instagram ao longo de um ano, num ano e meio, e agora eu reuni. É um compilado. É um compilado. É um... Fala sobre amor, sobre o sentimento, sobre a vida em geral. É, e tem livro, né? Tem peça, tem novela que estreou. Como é que está essa época de estreia? Nossa, está duro. Mas eu estou feliz porque também a novela está maravilhosa. Eu adoro... A melhor coisa de um autor é eu poder assistir a novela e dizer puxa, que bom, eu escrevi isso. É, me conta um pouquinho sobre o processo, né? Porque o livro a gente sabe que é um processo que começa e acaba. Então você mais ou menos tem um controle do que você vai publicar. A novela, como é que fica essa história de, assim, criatividade para um ano de trabalho? Olha, assistindo a gente vai tendo ideias. E as ideias vão surgindo, os comentários do público também. E é uma relação muito bonita que a gente vai criando com o público e tudo. É uma relação de felicidade. Eu acho muito legal que nas suas novelas você coloca muitos atores veteranos e também atores novatos, né? Você acha importante essa troca entre eles? Eu acho importante dar oportunidade a novos talentos. Sempre nós temos uma pessoa nova, ou algumas, e temos os atores que trazem a sua experiência para enriquecer, é brilhantar a novela. Essa semana você falou para um portal na internet sobre a polêmica do cabelo da Marina Rui Barbosa. Eu queria que você me falasse um pouco. Ficou alguma mágoa? Você voltaria a trabalhar com ela? Não há mágoa. Foi um momento, foi um momento profissional, não foi pessoal. A Marina trabalhou comigo desde criança. Eu acho que ela é uma grande atriz, uma atriz maravilhosa. Eu espero que a gente venha trabalhar juntos sim.